Oi gente linda, no vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um presépio de EVA porta lápis. Quer aprender? Vem comigo! Pra começar, você vai pegar um CD velho que você tem aí na sua casa, vai fazer a medida dele num EVA e vai recortar e vai colar ele num CD. Vai ficar assim, aí eu fiz uma outra medida com outro EVA um pouco maior do que essa do CD e vai colar por cima. Ele vai ficar dessa forma, pra ficar bem encapadinho, tá gente? Agora, você vai pegar um rolo de papel higiênico, esse rolo de papel higiênico é um pouquinho maior, mas não tem importância. Você vai pegar um EVA e vai encapar esse rolo de papel higiênico, vai ficar desse jeitinho e vai pegar ele, vai passar cola nessa parte de baixo e vai colar ele nesse círculo que a gente fez aqui, que vai ser a base do nosso porta lápis. Aí, agora você vai pegar um outro CD velho também e vai fazer da mesma forma que eu fiz no primeiro. Aí, você vai fazer, com a medida do CD, você vai fazer um outro círculo e vai colar em cima. Aí, vai ficar assim, tá gente? E agora, nós vamos começar a colar o pai, que é a José, a mãe, que é a Maria e o bebê, que é Jesus Cristo. Então, você começa a colar desse jeitinho que eu estou fazendo aí. E é claro, gente, o molde eu vou deixar na descrição do vídeo, com todos os desenhos de tudo que eu vou utilizar aqui, tá bom, gente? E é claro, gente, o molde eu vou deixar na descrição do vídeo. E é claro, gente, o molde eu vou deixar na descrição do vídeo. E é claro, gente, o molde eu vou deixar na descrição do vídeo. Depois de colado, gente, vai ficar desse jeitinho aí. Aí, eu peguei uma caneta permanente para fazer o rostinho dos personagens. Vai ficar desse jeito... Aí, você começa a fazer. Eu fiz uma marcação primeiro, gente, com o lápis. Depois, eu passei a canetinha permanente. E aí, eu peguei uma caneta permanente. Agora, gente, eu peguei um palito e peguei tinta branca e vou fazer os detalhezinhos dos olhos pra ficar com uma forma mais real. E agora eu comecei a fazer a montagem do porta lápis direitinho. Passa a cola nessa parte de baixo. Pode ser cola quente também, tá, gente? Que dá super certo também. Aí você cola e passa a cola na parte de baixo. Passa a cola aqui também, tá, gente? Pra ele poder ficar bem fixo. E é só colar. E ficou assim, gente. Olha que legal que ficou esse porta lápis no tema presépio. Bem legal. E ele é bem fácil de fazer, vocês viram aí. E utilizando material reciclável que a gente joga fora. Bem, gente, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe em todas as suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijoca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti